A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável a necessidade de também ser fera. Tome um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se ainda alguém causa pena a tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beijo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL